Moisés Reis, trazendo um vídeo curto para você hoje, mas não preciso estar saindo do canal, você pode continuar assistindo vídeo longo aí, aqui é Canaã, Benita Celíngia de Sales e Patinga, Minas Gerais, hoje é 12 de junho de 2024, são 10 horas e 20 minutos. Minas Gerais, eu cheguei lá e recartar, me deu a rameagem. A Feteca a favor, ó, milagre que demorou. Rua Jordão, pedacinho da Rua Jordão, direto aí, Vila Celeste. Rua Jordite. Deixa o gostei aí, se inscreva no canal, dá mais vídeo aí, hein? Olha, tá logo na frente ali, né? Eu vi. Não, aí não pode. Tá bom, eu sei. Antes tava tão cheio, né? Depois dos seus cachorros, ele ia sair. Tchau, 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 tchau. Andá, bota uma porta nela lá. Portão também? Garagem? Estou, eu cheio de garagem. Que de jeito que eu vou ter, gente. Nossa, eu vou soltar. Você acha que é aquela que quer que saiu de lá, não? Viu pra cá? É. Eu acho que é outra. Na rua. Tem que achar sombrinha aí, ó. Na rua, se tem. O barulho tá aqui. Ele gostou. É obrigado por ter assistido aí. E aí E aí E aí